DJ Boy Eu vou sair por aí, tomar umas doses com os trutos Pra ver se a neurose passa e eu esqueço essa louca Se a onda tenta levar, eu vou surfar igual Medina Nem sei na onde chegar, mas tá com marcha nas pistas Olá Mercedes, tudo bem? Como vai se odiar? Por gentileza, abre a janela desse carro Que eu quero apreciar a vista da favela Ah, quanto tempo que eu não passo desse lado É, que faz tempo que eu canto, ao mesmo tempo eu conto Mas isso não faz minha mente, sou carne e osso e humano E hoje eu bagunço com as loucas, elas bagunçam comigo É nós juntos bagunçando, pediu isso que eu prefiro Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista Não quero mais saber se dá o compromisso As coisa passa e nessa leve eu fui embora junto Enquanto chora, outros vem de lésio Enquanto os gora, outros ora, sai pra lá inveja Eu já paguei o preço, de onde ia ter nada Já não pergunto o preço, se nós tiver nós paga De preferência, sem falar que o pai tá na casa Chique de nave, acelerei no conforto do Prada Pergunta e peça as nifetas, quem é que te come bem? Chama a senhora, anima que o juiz vai virar pai Nós lucrando o tempo passa e ela chama de meu bem Sem amor, sem sentimento, essas ideias não convêm O boy, fala aí quem tá, é nóis Onde passa ela, joga louca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega O boy, fala aí quem tá, é nóis É nóis, onde passa ela, joga louca pra fazer o nome dela Cara de santa, mas na cama o bicho pega 22 anos de idade, tocando um cavalo novo Deixa as loucas apaixonadas, num loço cheio de ser Fim de semana, tá aí, tem bari, nóis já louca o dobro Fumaça, na onde passa, deixa a paz prevalecer Eu vou cair na caça, de alguns bilhão louco De onça pintada, essa é a ambição, contamos a bagaça Hoje eu tô fotão, é um niga, então chama que eu tô no pião Na zona leste, nóis passou e vrum Pergunta aí se você viu o menor em comum No giro louco, com os maloca, SP01 Nós toca nos autos, falante do pouco, por muito Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro, maloca do gueto, que tá pra embaçar Deixa eles falar Nós tá fazendo dinheiro, maloca do gueto, que tá pra embaçar Campo minado, esse caminho, dinheiro e fama Atrai muita maldade por aí Nós é o tapa na cara que eles temiam Nós é o bonde dos pé na porta Quebrando as patrícia, vida de pecados Passei, fui lá, voltei Moleque louco, brincado, furgando novo Tacando firme nas graduada de odonto Com 19 tô bagunçando eles tontos Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Delaboy Um salve pro barata, tá dizer, passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Tô de jetta com tuto, barulhando a nova do Delaboy Um salve pro barata, tá dizer, passou veloz Tilton, onde que você tá? Por mais que eu não queira, vou ter que te arrastar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Mal vida boa de artista E ela me pergunta se eu tô bem toda vez Dessa vez, qual mentira cê quer escutar? Se tá tudo bem, então ok, dessa vez Daqui pra frente é melhor não ligar Lembra da semana passada, tu brigando por nada Porque viu mensagem no Instagram de uma cavala E pra tu não valo nada Me tirou de babaca Daqui pra frente eu regresso e pra revoar E lá as puta me sufoca, não tem medo de bandido Ouro na corrente, na fibela do meu cito Se envolve até o pescoço Mesmo que te sufoque, nós não sabe socar força Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado E o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado Coração, tá calejado, fala de amor não Fui alvejado, que desilusão Tô maltratado e o gelo que cê me deu vai boiar no copo gelado E o meu coração machucou você própria Em troca de carinho hoje eu te deixo no áudio Nem sei se eu posso, vou ficar nesse conflito Tô pra negócio e não ser o seu amigo Cheio de puta da Fernão, na Evoque do VT Cê só vai me ver vivendo comigo, não vai viver Na festa dos MC tem tudo que cê gosta MD, bala, bebida gostosa e famosa Favorei Cê no hoje consta e relaxa Mil motivos pra viver, mas mil caiu na minha conta Sou da bagunça, mas eu sou responsa Pela madruga na caça das onças Favorei Cê no hoje consta e relaxa Mil motivos pra viver, mas mil caiu na minha conta Sou da madruga, mas eu sou responsa Só as perguntas nem merecem resposta Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Procura a tampa da panela enquanto eu não achar Eu vou viver na bagunça A noite é boa e vicia Nós vai viver na loucura Uma vida boa de artista Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Perdiu, 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 perdiu Tirou a posse nota aqui, tio O sabelado tirando o lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Felipe Pleno, ou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogando o pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O bairro com o GM, e te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set Porque era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada Nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro Do ano Do ano E lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas pagoas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro Do ano Do ano É o GM No beat Emplacado Mais uma DJ Boy Passa a visão É que eu busco ser melhor que hoje ontem Não melhor que os outros pra não parecer soberba Tô com a mente a milhão correndo atrás de um troco Caso eu nose do passado Eu desconte nas leis E foquei na caminhada Né que deu certo Vai vendo Ganhei dinheiro e vi que dinheiro não é nada Não é nada Se você soubesse o quanto dinheiro traz responsabilidade Entrei na loja da Mercedes Chinela Baiana Pureza sim Mas eu não disse que eu vivo sem grana Não adianta Foi o começo Sucesso e fama Atrai mulher e interesse Lugares bacanas Faz bolo de nota Coloca na mesa Supera a vontade Cheiro de riqueza Ô tio, ô tio Êêêê Chega aí pra me trocar até com você Rapidão, mano Mó responsa Ô tio, sem maldade Como que você faz pra ter essa vida aí, mano? Como que faz pra ter essas caminhadas? Esses carros, tá ligado? Essas motos Porsche, Ferrari Eu vejo os caras passando lá na quebrada como, tá ligado? Levando um, a pá de mina As mina tudo em cima dos caras Caramba, mano Mó da hora mesmo ver uns bagulho desse Mas aí, vale a pena mesmo ter esse dinheiro? Entrei na loja da Mercedes Chinela Havaiana Pureza sim, mas eu não disse que eu vivo sem grana Não adianta Foi o começo Sucesso e fama Atrai mulher e interesse Lugares bacanas Faz bolo de nota Coloca na mesa Supera a vontade Cheiro de riqueza Você pode viver no mundo onde o milagre não existe Ou viver como se tudo fosse um milagre Aí, DJ Dunn, tá ligado? MC Max Não cai uma gota lá no céu Antes que Deus permita Antifoguete a 100 por hora Passa pela vida Eu sei que tudo é passageiro Há algum tempo nessa vida Fora o meu corre atrás do prêmio Quem sabe nós chegue conquistar Café no microfone Fiz rimas e vestes belismas que matou na fome O sobrenome Max virou meu primeiro nome Provei que sou brilhoso espalhei luz por onde passa O tempo não espera ele vai seguir viagem Eu meto pedra e a atividade aperto o passo A vida é que o teu só tem uma chance de estádio É som de MC relatando a comunidade Brilha sonora do gueto É som de qualidade Tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhador Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhador Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Não cai uma gota lá no céu Antes que Deus permita Antifoguete a 100 por hora Passa pela vida Eu sei que tudo é passageiro Tempo nessa vida Fora o meu corre atrás do prêmio Quem sabe nós chegue conquistar Café no microfone Fiz rimas e vestes belismas que matou na fome O sobrenome Max virou meu primeiro nome Provei que sou brilhoso espalhei luz por onde passa O tempo não espera ele vai seguir viagem Eu meto pedra e a atividade aperto o passo A vida é que o teu só tem uma chance de estádio É som de MC relatando a comunidade O tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhador Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar Com o tempo amenizado Queremos não poder comprar Relatos de um sonhador Quantas vezes chorei por ver minha mãe chorar É MC robes na voz É MC robes na voz Pega a visão Vê a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais falta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora E ver tudo mudando E ver tudo mudando Na batalha dia após dia sei que a vitória tá chegando E ver tudo mudando Muito Trump correria lá de cima Deus vê o meu esforço Me dá proteção Me dá proteção no mundo de maldade Mais um sonhador nessa grande cidade Fé no pobre louco Sou pecador Sou pecador Mas sou filho de quem tem um perdão Quem conhece o meu coração Que me deu uma segunda chance Meu amor Tava junto mesmo sem um cifrão Sabe que se eu tiver condição Vai ser tipo a princesa de Londres Na minha aliança tem seu nome Vai usar lili roupa da Planet Tommy Jóias, Luiz, B2, Antio, Vip e o Paco Rabanne MC Hobbs na voz É o Max novamente Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora Só trabalhando em casa agora Toda vida correndo atrás Pra fazer esse jogo virar Ver a situação melhorar Manda toda a tristeza embora Em casa nunca mais solta gás Geladeira cheia e wi-fi Deixa minha coroa em paz Só trabalhando em casa agora É o Max novamente DJ BL Deus é por nós Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei da favela Tava linda E sonho difícil de realizar Tá difícil né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrada em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez Pra me testemunhar A história linda que ele fez A história linda que ele fez Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso Só quero ver Só quero ver minha família mais feliz Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é com nós E se Deus é com nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso Pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui um tempo Nós vai tá sorrindo à toa Meto Marcha Vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Da risada da cara de quem desmerece Olha só O menor hoje de poche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Como dizem os Racionais Eu sempre fui um sonhador E é isso que me mantém vivo Aê menor Vai buscar o que é seu Porque o que é seu Só você pode alcançar Nunca deixe de sonhar É o Max novamente Eu nunca vou deixar de sonhar É o Max novamente E o DJ Muka Mais uma noite sem dormir Vou lá pra o esparecer Pensar na vida, refletir Meu Deus, o que posso eu fazer? Abra a janela Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Os tá com muito, mas pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder tentar Enquanto esse lado do mapa Meu Deus, só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é seu sonhar O que é seu sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é seu sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a baiga vazia E as Dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredito Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai 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 Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pobre, favelado Era respeitado Não discriminado Ali ninguém mais via O sol nasceu quadrado Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é seu sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é seu sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criançada corria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a baiga vazia E as Dona Maria sorria Tinha até barraco com sacada Virado de frente pra piscina Acredita? Chuva de carro importado Os menor desfilava Ai 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 Lá tava tudo na paz Polícia nem passava Preto, pobre, favelado Era respeitado Não discriminado Ali ninguém mais via O sol nasceu quadrado Por isso Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é seu sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto, por isso nós canta O que é ser sonhar, o que é ser sonhar, o que é ser sonhar Aí, o que eu quero é liberdade, o que eu quero é igualdade O sorriso no rosto da criança, correndo atrás de pipa Corre menor, corre, corre que o mundo é seu, o mundo é grande Vai além, vai em busca do progresso, vai atrás do que é seu É uma X novamente, o que é ser sonhar, o que é ser sonhar